Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje exatamente isso aí que vocês estão vendo, estamos praticamente já com todo o mapa revelado, eu falei que ia explorar até finalizar tudo antes de começar o próximo episódio, eu já aproveitei também e já liberei o espaço aqui do canto da água poluída para o Geyser ficar jogando água lá, enquanto a gente não vai mexer com ela, para não perder nada de água do Geyser e eu encontrei mais uma estrutura nesse meio tempo, falei que ia mexer aqui na base, mas nem mexi bem aqui, eu ainda não sei o que é, eu vou ir lá agora inclusive para descobrir eu acho que o melhor caminho para ir para lá é por aqui, porque eu já aproveito e passo por essa porta aqui ó, vou entrar aqui, aí, ele vai subir aqui, subir aqui, o Geyser está derretendo já toda vez que tem uma estrutura dessa, um ponto de interesse desse aqui né, geralmente ele detona todo o ambiente em volta pode ver que ele quebrou aqui o abissalito, tá vendo, aqui o abissalito aqui formava um X aqui provavelmente esse abissalito aqui, ou ele fechava aqui e aqui ó, só como o ponto de interesse caiu bem aqui no meio tá vendo, ele detonou toda essa parte aqui ó, para colocar o ponto de interesse esperar o pessoal chegar aqui, aí tá vindo já, quem é que tá vindo? não consegui nem ver o nome, é o Alessandro Kals aí, veio só pegar um limão, é brincadeira vamos descobrir que estrutura que tem aqui e vamos começar a, nesse episódio aqui, vamos começar a isolar essas estruturas, tá eu tenho aqui, é, duas fumarolas de vapor frio, tá, eu já quero manter elas já sob controle já para elas parar de esquentar em volta aqui ó, tá vendo aqui ó, elas estão aquecendo aqui em volta as duas ó eu quero isolar já elas, quero isolar também essas duas fumarolas de gás natural é, para eu mandar já para cá já, para cá para esse sistema aqui talvez, talvez eu faça mais uma usina de gás natural, mais uma dessa aqui embaixo aqui ó porque a gente vai precisar depois, mais para frente ó, já tá chegando lá já vem aqui na porta ele nem cavou aqui vamos, vamos na porta olha que bancada desses caras vocês são praticamente todos os biomas, achamos os três, termo o nulificador isolei os pontos onde tem onde tem vácuo e aqui os meteoros já estão começando a entrar essa parte de cima aqui deixa eu ver aqui, tá vendo, isolei aqui ó isolei aqui porque o vácuo já estava começando a puxar os gases, tá, não deixa o vácuo levar embora os gases e aí, ninguém vai vir abrir a porta tem ninguém dormindo, tô comendo beleza aqui nessa parte aqui provavelmente eu vou vou passar aquela água poluída por aqui fazer um sisteminha aqui para condensar esse vapor assim que ele sair sem precisar de planta do frio é muito bom ter um um reservatório de água poluída um geyser de água poluída por causa disso, tá porque a água sai a 30 graus e facilita bastante para a gente e aí, ninguém vai vir horário de trabalho já vão dormir de novo, né ah não, tô descansando beleza, já vão começar a preparar isso aqui então quanto falta para ele entrar em dormência 25 ciclos e o outro 18 ciclos, não, não vou esperar não não vou esperar o que eu vou fazer é o seguinte vou colocar uma escada aqui aí eu não preciso quebrar aqui essa escada vai sair aí aqui eu vou colocar blocos de abissalito aproximar mais um pouco aqui o problema é que tá faltando metal refinado, né, pra mim deixar mais ou menos nessa altura aqui assim, ó já pego esse carvão aqui aí aqui eu vou deixar um espaço de 2 caramba nasceu no neutrônio a pimenta coquinho por enquanto aqui eu vou deixar aberto que eu vou ter que passar ali por baixo e aqui também eu vou deixar assim porque eles vão ter que andar aqui nessa parte aqui até aqui eles constroem, né 1, 2, 3, 4 aqui eles não vão conseguir alcançar não tem problema, eu faço duas escadas aqui uma escada aqui, uma escada aqui uma aqui e uma aqui pronto, agora eles alcançam tudo aqui dentro eu vou repetir isso aqui na fumarola de cima aqui eles conseguem subir beleza vamos ver se abriram lá a porta o louco bora, meu povo parabéns Renato é um ninja aqui vai ter uma bomba sempre de amalgama de ouro, tá a bomba de líquidos e provavelmente eu vou automatizar ela talvez com a memória alternada acho que é assim é assim tô com pouco, opa vou usar ferro eu vou acabar indo no espaço como eu não achei nenhum vulcão de é um geyser, tá lá em cima só não sei do que que é ainda como eu não achei nenhum vulcão de metal refinado caramba, mudou pra pra ouro de novo sozinho como eu não achei nenhum vulcão de metal refinado eu vou pegar ferro do espaço, tá não vou ficar refinando muito não apesar de ter de sobra, tá vou colocar aqui dois sensores hídricos e ligar isto aqui aqui beleza aqui eles alcançam tudo alguém abriu a porta aqui é o vulcão opa, abriram quem vai sentar na cadeira agora? vamos, o Tyron? e aqui eu já venho pra cá pra descobrir o que é que tem ali três aqui três aqui três aqui não, peraí vamos ver saúde mais vinte por ciclo grandes porcaria sobe aqui aí, agora sim descobri agora o que é isso me parece que é a última estrutura, tá pelo menos eu não consegui ver mais nenhuma 182 ciclos todo o mapa explorado cala aí, meu filho uma fissura de petróleo interessante vamos abrir ela deixa o petróleo cair aqui sem problema pode derreter tudo aqui muito bom inclusive ele ter vindo aqui no a fissura de petróleo ter vindo aqui no o ciclo o período é sempre esse tá, 600 600 segundos deixa cair petróleo aí não tem problema não muito bom vai, tá tá isolado aqui tá ó tem o leito de rocha aqui tá tranquilo vamos voltar lá pro nosso projeto aqui o louco já construiu quase tudo eu não sei acho que eu vou construir outra usina desse outro lado aqui acho que eu vou construir outra usina desse outro lado aqui ó que aí eu consigo trazer energia pra esse lado também se não fica ruim só de um lado só a energia tá toda concentrada do lado de lá aqui eu consigo fazer uma mista aqui de carvão e deixa eu olhar aqui no mapa seria esta reta aqui ó pra ficar pelo menos parecido né deixa eu ver aqui vou pegar um um bloco aqui só pra medir seria essa reta aqui ó dos banheiros aqui mais ou menos seria aqui aqui seria a parte de cima né vamos lá vou começar a determinar aqui eu acho que eu vou começar com a usina de carvão eu nem coloquei ainda pra alimentar a base tá tem carvão de sobra tô com 45 toneladas de carvão e vou ficar com muito mais ainda deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui que eles pararam subir essa escada mais um pouco aí eu consigo fechar aqui bloco de absalito até aqui o cano daqui vai ter que sair com absalito então já vamos puxar o cano pra por baixo não puxar pra cá mesmo o cano e o fio sempre aí agora eu preciso de metal refinado não tem jeito pra eu poder fazer a serpentina aqui de 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 cano radiador né tem que colocar uma bomba aqui é complicado não é fácil não fazer isso aqui demora até que meus duplicantes estão construindo rápido a bomba vem aqui eu preciso fazer rápido esta bomba aqui que é ela que vai comandar deixa eu ver o cano aqui pode ser cano comum aqui nem precisa ser de absalito pode ser de absalito não gasta pouco vai tem bastante absalito por enquanto eu vou subir ele assim todo todo estranho mesmo eu tô muito longe depois a gente vai acertando conforme for abrir no mapa aí ele vem até aqui como absalito aí aqui eu vou fazer uma serpentina aqui dentro provavelmente assim e ela vai passar também lá pra cima só que aqui dentro eu vou fazer um sistema pra travar essa água pra ela não passar o tempo inteiro aí eu vou ter que separar dois canos pra isso porque a água também vai ter que ir lá pra cima pra essa outra aqui deixa eu ver quanto eu tenho de metal refinado não tenho muito né não dá pra quase nada isso aí eu tenho 21 toneladas de ferro eu não queria fazer no granulador nem fiz os terninhos ainda né é que eu preciso finalizar a parte ali das fumarolas pra não perder elas já construíram aqui como é que ficou lá são 1, 2, 3, 4 5 é aqui a gente vai precisar de que seja permeável bloco permeável aí aqui são é assim tá certo são 4 1, 2, 3 4 e esse aqui passa em linha reta é são o mesmo esquema do outro lado eu vou colocar saídas de normal tá dois transformador pra cada um eu já vou fazer tudo ao mesmo tempo né fazer as duas usinas já ao mesmo tempo dá pra fazer é essa de baixo aqui vai ser de gás natural então também tem que ser eita vai todo ferro hein mas tem ferro tem bastante ferro ainda no mar aí já vamos preparar aqui também aqui são só 4 né aqui sai 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 e sai também energia já 14 toneladas só vou fazer de uma vez logo pra ficar tendo trabalho esse aqui fecha assim esse aqui continua aberto preciso de espaço deixa eu ver aqui em cima também é aberto vou começar pela de carvão então como é que eu fiz lá do outro lado fiz a porta em cima a porta tem que ficar aqui tem o espaço aqui pro fio passar aí beleza a entrada vai ser por aqui então e essa entrada vai ser por aqui só vou deixar aberto aqui por enquanto nesses pra eles entrar mais fácil vou colocar pra escavar logo eles se viram vai ser mais fácil enquanto eles não tirar as plantas não dá pra construir então terminaram aqui terminaram tudo já aqui tem mais ferro aqui vou pegar deixa eu ver tem bastante ferro aqui tem bastante ferro aqui bastante aqui tem mais em algum lugar também tem uma pontinha razoável aqui nesse bioma aqui tem muito carvão muito carvão aqui mais ferro aqui beleza tem muito ferro ainda pra pegar no mapa pode pode gastar tranquilo eu tava pensando em montar um esquema pra montar uma refinaria pra ela esquentar a água essa água que sai mesmo do das fumarolas pegar essa água quente aqui já e passar elas pela refinaria e colocar um sistema de um filtro inteligente nela pra puxar a água quando a água chegar passar de 80 graus e aí essa água ir direto pros banheiros e pros chuveiros fazer uns 4 5 reservatórios desse aqui e mandar a água quente direto pros reservatórios ou até mesmo água poluída que ela pode aquecer até um ponto de ebulição mais alto aqui eu já posso começar já pôs transformadores já aqui geradora carvão um aqui vai um aqui e um aqui bom geradora carvão dá pra pôr 7 né acho que é isso deixa eu só confirmar deixa eu ver aqui na minha cola se eu encontrasse seria bom achei é isso é isso mesmo só que tem que dar um espaço a mais aqui esse aqui é um pra trás esse último gerador aqui continuar então aqui não é exagero não tá a quantidade de energia que eu tô fazendo aqui pra produzir que eu precisar mesmo torrar esse ferro aí aí aqui vão dois desse aqui vão dois desse que eu poderia deixar aberto pra eles entrarem pegar esse ferro aqui ó fazer um caminho por aqui ó pra eles pegarem esse ferro é utilizar aqui nessa parte aqui bloco de rocha ígne assim cancelar aqui deixa eu ver ó o outro travou aqui ó vou colocar mais uma porta aqui aqui eu posso colocar uma estação de lançamento depois falar nisso eu preciso criar dreco né verdade eu preciso criar os drecos para fazer metal refinado para fazer plástico ou eu posso usar esse petróleo aqui que eu já estou começando a acumular aqui o petróleo está congelando é que sai pouco né 356 gramas tá saindo mas já já ele começa a esquentar aqui o ambiente demorar um pouquinho a temperatura dele de saída é 326 graus ele vai derreter aqui ó ele vai derreter essa não esse aqui primeiro vai derreter esse aqui vai entrar aqui vai cair vai chegar até aqui embaixo que tem uma planta do frio lá para pegar caramba chegou a menos 60 aqui eu vou precisar dar conta desse dióxido de carbono aqui não vai ter jeito para começar a criar os dragons tirar esse dióxido de carbono aqui da base vou ter que fazer não vai ter jeito vou fazer um removedor de carbono aqui e eu vou fazer no sistema de cíclico para ele usar a mesma água depois se eu precisar de dióxido de carbono mesmo eu faço usina de petróleo enquanto isso vamos fazendo aqui ao mesmo tempo gerador de carvão ferro aí aqui vai o aqui vou fechar aqui já aqui vai a estação vai aqui em cima esse aqui deixa eu ver vai aqui ó vai aqui aqui em cima vai uma estação de controle de energia isso mesmo deixa eu ver se eu tenho para fazer os coletores vai 200 cada um 2 4 6 8 preciso de 800 de metal refinado para fazer os coletores para abastecer aqui a usina de carvão eu estou miguelando mesmo fazer no granulador já construíram aqui vou puxar aqui um fio puxar um fio daqui dessa estação aqui ó começar a retirar esse água quente da onde eu posso puxar água quente poderia puxar daqui mas a água não está quente está a 33 graus vou usar minha água da base a água mais próxima que eu tenho está aqui que já é bom eu tenho muita água tenho água poluída de sobra tenho duas fumarolas não vai ser o problema nesse save aqui então vamos partir aqui para o convencional ficando de absalito mesmo a saída deste vai na entrada deste a saída deste vai na entrada deste vamos acelerar isso aqui fazer esse mapa já está explorado preciso fazer isso aqui descer ó fez dois ternos atraentes já vamos colocar um no Danilo que ele está merecendo e um na Camila aí vamos construir aqui eles abastecem automático eu vou ter que fazer não vai ter jeito fazer ouro mesmo vou precisar de ouro deixar no contínuo aqui o ouro tá tranquilão 200kg já tem ali guardado vamos fazer já também essa parte aqui ó deixa eu ver eu posso fazer no mesmo esquema pode ser bloco de arenito aqui ou vamos fazer não fazer de absalito até aqui para eles conseguirem subir aqui vai uma porta mesmo esquema de sempre essa parte toda aqui eu vou pegar para fazer a parte da automação e já subir aqui para as usinas de gás natural vai ficar uma aqui aqui não vai ter só medir aqui aqui e uma aqui essa aqui sai aí fazendo muita coisa ao mesmo tempo ideal seria eles construírem por fora aqui talvez fosse melhor se eu tivesse dado um espaço a mais aqui para poder fazer um posto de bombeiro não teria sido uma boa ideia deixar colado não mas fazer o que né eles se viram aqui vai uma porta três portas quer dizer e aqui vai mais uma na verdade quebrar aqui e fazer mais consegue descer essa porta aqui ficar certinho com as outras com a subida aqui essa porta vem aqui que eu fecho e faço o sistema de automação aqui tá certo tá certo só ver até onde vai aqui agora eu tenho cinco toneladas de ferro isso aqui vem vai subir aqui é não fica o mesmo tamanho de um pouco menor essa aqui fica um pouco menor ela vai subir aqui ó essa aqui é eu cortei o acesso pro ferro que eu ia só se eu abrir aqui assim ó aí assim você consegue passar puxar aqui puxar um cano pra cá deixa eu ver tem que entrar aqui beleza ligou o sistema tá funcional como é que tá os trabalhos o Arthur a Lígia o Danilo e o Gatonáutico já completaram o Alexandre também Tyron vai encanador Camila vai pra encanadora o Rodrigo finalizou aqui também vamos ver o que cada um pode ser aqui Mineiro experiente no Danilo pra ele finalizar o Gatonáutico zelador o Rodrigo zelador e o Alessandro o que ele pode ser? pesquisador não estudante de arte estudante de arte vamos mexer na base logo mais faltou energia começar a tirar esse biote de carbono pra descer esse cloro e tirar esse cloro também desceu bastante aqui essa aqui é a nossa água que faz o oxigênio começar a mandar mais água pra cá deixa eu ver é tem bastante água pra mandar pra lá poluída onde tá minha água poluída agora ó tem aqui tem aqui vai parar de produzir oxigênio se não colocar água aqui ó tá entrando água no sistema então vou fazer o seguinte tem bastante água mesmo isso aqui vai sair e esse cano aqui eu vou mandar lá pra cima vou mandar pra cá só acumular ali já tá consumindo já o diócito cano de apsalita tem que ser tirar esse filtro daí assim produzir direto com a água poluída isso aqui vai sair tem dois filtros lá pra isso esses dois filtros que estão aqui pra isso só a terra poluída que não tem jeito eu preciso fazer o sistema de trilhos pra levar a terra poluída pra cá melhor eu já até fazer auto-coletor acho que um só vai dar conta por enquanto vamos usar esse cabo aqui mesmo deixa eu ver não pode ser vamos usar esse aqui já vamos usar do sistema ali já de usar daqui já assim pra deletar esse cano aqui eu vou ter que esvaziar esse dióxido esse dióxido de carbono tá me atrapalhando já na base por enquanto eu vou manter o dióxido indo pra lata não tá entupindo o nosso sistema de hidrogênio porque olha lá sai daqui aqui tem espaço suficiente pra ele resfriar bastante aqui tem 154 kg por bloco aqui é menos 135 tá bem frio eu queria que alguém viesse deletar isso aqui eu não vou usar o filtro mais ali e aqui pararam por que que eles pararam aqui vamos ver se ainda tem ferro ainda tem 3 toneladas ainda a bateria vai ficar aqui em cima aqui tem um espaço pro aqui são mais 2 blocos mais um gerador aqui mais um gerador aqui e mais um aqui assim que der aqui vai uma bateria inteligente ok eles não estão com pressa né tanto de tarefa que tem com eles deixa eu ver aqui como é que ficou aí beleza esvaziar esses canos aqui com atalho B vamos jogar essa água poluída no chão eu poderia usar água quente tá é que eu não tenho água quente mesmo pra usar então vou usar essa água aqui mesmo minha água tá fria eu joguei água tudo aqui olha o tanto de água que eu tenho é muita água 20 graus 20 graus 11 graus muito fria isso aqui tá quente porque tá caindo aqui agora né mas rapidinho ela esfria vai formar um reservatório gigante que eu vou aproveitar toda essa área aqui que é abissalito já nem analisei isso aqui ainda um pouco analisar e a fissura de petróleo também cadê a fissura analisar também 9 tá bem frio esse bioma aqui tá bem frio a planta do frio tá até menos 62 a planta do frio não tá nem conseguindo resfriar mais tão frio que já tá aí limparam tudo aqui aí agora o dióxido de carbono vai começar a descer vamos começar a preparar a área dos drecos eu quero criar muito dreco criar muito dreco então eu vou toda essa área que eu vou utilizar ela primeiro eu vou começar fazendo as escadas de arenito mesmo deixa eu ver por enquanto eu vou fazer assim tá ficando pesado já eu sei tinha que errar uma quando esse dióxido de carbono sair todo daqui eu vou tirar o cloro se ainda tem mais cloro pra sair aqui que eu já abro já pra ele descer tem mais cloro aqui pronto e o cloro já desce também o pessoal tá eficiente isso aqui vai sair tudo eu consigo pegar hidrogênio daqui facinho pra mandar pra aqui pra parte dos drecos consigo puxar um cano facinho pra cá vai cheio de hidrogênio nessa parte vamos ver se chegou alguma coisa boa aqui que eu tenho comida de sobra pecuária mais 5 de pecuária isso aqui tem 5 de manuseio os dois são narcolepte eu vou pegar não esperar alguma coisa melhor tô com pressa não nesse save aqui tem um cloro aqui um pouquinho mais tem tem uns drequinhos aqui já nem pra arrumar um ovo de dreco de plástico já no mapa que eu tenho de ovo de criatura aqui eu tenho 9 o que que tem aqui disponível bagaluminho mucuro e pacu e drequinho dois ovos de drequinho aqui eu consigo ver aqui não tem nada aqui não tem nada sempre bom dar uma olhada igual no save da live que eu achei um ovo de dreco plástico no começo do jogo faz muita diferença não tem nada nada aqui também produzindo é não tá produzindo muito bem ainda o ouro porque tá perdendo a respiração aqui toda hora mas já vai baixar já tô puxando todo o dióxido de carbono pra cá consumindo 300 gramas por segundo aí aqui é o seguinte eu preciso pôr o ponto de soltura deixa eu ver colocar o poste de bombeiro então vou começar aqui estações beleza vamos não sei se vale a pena eu pôr aqui que aí vai chamar os dreco pra cá pra ponta e eles vão ficar perto da porta vai ser mais longe da porta esse tipo aqui aqui aí eu coloco o ponto de soltura aqui coloco as hortas de hangarvary aqui faltou faltou ainda a tosa assim cadê bloco de horta de argila aí fazendo a porta aqui eu dificulto a passagem do dreco tem que vir aqui embaixo pra comer é melhor não deixar o cloro entrar aqui né bloco de normalzinho eu vou fazer mais uma entrada aqui ó vou fazer outra porta aqui ó só pra eu conseguir construir as coisas na parte de cima aqui assim aqui assim e aí aqui eu subo uma escada aí eu consigo construir qualquer coisa aqui dentro que até chegar aqui o hidrogênio já vai estar tranquilo aqui dentro carvão 19 tonelada e eu tenho 44 no total nem tô pegando carvão direito como é que ficou aqui falta quantos ricos pra isso aqui entrar? falta 13 ainda esperar mais um pouco e esse aqui falta 6 sufocando aí aí espertão olha o outro agora ele consegue sair agora ele consegue sair Vamos plantar já. Muito bom, já começa a trazer os dracos, tem energia já passando aqui, já liga aqui, já posso começar a mandar hidrogênio para cá. Mais ou menos nessa altura aqui, que tenha bastante espaço, porque é muito draco plástico. Esse hidrogênio está frio, não lembro, 19 graus, tá bom. Tem que parar lá para fazer a parte dos dracos, não teve jeito. Esse aqui vai descer mais ou menos, soltar o hidrogênio mais ou menos nessa altura aqui. Vou colocar o hidrogênio aqui. O bom é que como eu estou tirando o dióxido de carbono, está um pouco lenta essa retirada do dióxido de carbono. Ah tá, porque já parou aqui o sistema, porque não está produzindo, mas tá bom, deixa assim, deixa rolar desse jeito. O que está parando o sistema de oxigênio? Tem água. Aí agora sim, agora está certo. Ela está sobrando só um pouquinho mesmo para o termo nulificador. Tranquilo. Acelerar isso aqui. Criatura... Dreco e Drequinho. Vou ter que construir um negócio para trazer os dois ovos de drequinho, né, que eu tenho. Amazenador compacto, constrói rápido aqui. Vou trazer os dois ovos de dreco. Aí, coloco aqui ovo de criatura e ovo de drequinho. Nove. Só tenho dois mesmo, mas já dá um começo já. Vou capturar esse aqui. Quem é que é o meu fazendeiro? É o Codex. Já está noventa e nove por cento. Já bem na hora. Comenta essa prioridade aqui para nós. Colocou já os dois ovos. Só tirar. Não vou fazer a incubadora, tá? Não preciso. Ah, não. Vou fazer para o dreco plástico, né? Na verdade. Preciso sim. Vou fazer mais ou menos aqui em cima. Vou fazer várias incubadoras. Na verdade. Vou utilizar essa linha aqui para fazer a incubadora. Como é que eu estou de metal refinado? Bem lembrado. Eu vou precisar de várias para acelerar a produção. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco está bom, acho. Acho que eu não vou ter mais que isso de ovo ao mesmo tempo, não. E aqui vai cabo condutivo. Já direto desse sistema aqui, ó. Pronto. Olha como é bom ter energia de sobra. Isso aqui acelera essa porta aqui. Essa mocura estava comendo toda a minha terra aqui, ó. Nem prestei atenção nisso. Como é que eu estou de... Cadê o solo cultivável? 158. Mocura filha da mãe. Detonou minha terra. Caramba, não laçou o dreco? Onde eu tenho mais dreco? Quanto mais dreco eu levar para lá, melhor. Tinha um dreco aqui. Aqui eu tenho um dreco aqui para laçar. Nove. Tinha aqui também. Aqui tem mais um. Quanto mais, melhor. Ficar de olho nos ovos de criatura agora, né? Onde tem mais? Só que estão inacessíveis. Tem mais dois aqui. Caso der para pegar... Pega. Mais um aqui. Falta é dreco. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Vamos ver como é que está. Opa, tem aqui, ó. Tem dreco e drequinho. Tem serviço, hein? Tem serviço, hein, para o codex. Epa. Tomando um olé do dreco. Acho que está bom. Mais um aqui, se der. Esse aqui está inacessível. Tá bom, tá bom. Já nasceu um ali já. Bem na hora eu trouxe o ovo para cá. Fecha aqui logo essa porta. E essa Mokura... Matar, né? Ah, ela saiu. Fica o excedente aqui de... Para os... Para os geradores. E vai sobrando os pouquinho que vai sobrando aqui. Vai indo para cá, para... Para onde eu estou criando os drecos. E aí não falta hidrogênio. Tem bastante hidrogênio já armazenado aqui. Caso eu coloquei uma emergência. Eu tenho de onde tirar. Tá muito bom. É aqui, por enquanto, dessa porta travada. Ninguém entra, ninguém sai. É nove aqui, né? Prioridade. Caramba, ninguém. Laça o bicho ali. Cadê o Codex? Já pegou 100% já. Agora você vai ser o quê, Codex? Vai ser Office Bonho. Você vai ser mais rápido. Você está muito lento. Tem mais alguém 100%? O Kennedy mal chegou. Na base já está... Engenheiro Exotragem já. Agora vai o Gelador. Vou carregar mais peso. Vamos ver se chegou mais alguém. Porque a gente tem comida de sobra e tem espaço na base. Pecuária 1, 2 de Pecuária. 4 de Pecuária e é Pássaro da Manhã. Interessante. Aí vai para 6 de Pecuária. Acho que eu vou pegar. Tem 1 de Atlético, 2 de Escavação. Não. Não, não vou pegar. Vamos esperar a coisa melhor. Como é que está aqui? Acho melhor eu fazer o seguinte aqui nessa parte aqui. Para a gente não ficar perdendo tempo. Porque eu preciso tirar esse dióxido de carbono da base. Eu vou mudar isso aqui. Vamos colocar uma saída de líquido aqui. E esse cano aqui. Destruir. Porque aí a bomba ali puxa. Quem precisar a bomba puxa. Tem energia. Está tranquilo. Tem bastante. Tem 300 kg aqui de gás natural por bloco. Não está miguelando não. Vou botar esse ovo aqui que está enrolando. 30%. Ninguém veio construir isso aqui? Os caras estão enrolando. Não fizeram nada aqui. Faltando traje, será? Está baixando. Porque aqui estava cloro. Essa parte inteira estava com cloro. Então a gente sabe que está baixando. Ovo de dreco. Por enquanto eu só tenho um. Incubar. Está fazendo um terninho ali. Alexandro. O cara disparou o alarme bem aqui na frente. Mas que sacanagem. Bom. É isso aí. Depois de um tempão. O cidadão de bem resolveu. Tirar a moto aqui da frente. Para poder continuar gravando aqui o episódio. Mas já estava no finalzinho já né. Eu só preciso acertar uma coisa aqui. Que é a parte dessa água aqui. Eu provavelmente vou puxar. É. Provavelmente vou puxar essa água. Poluída para cá. Depois que ele tirar esse dióxido de carbono aqui. Provavelmente eu vou fazer isso aqui ó. Provavelmente eu vou fazer agora já. Eu tenho água poluída sobrando lá daquele jeito. Ela está a 30 graus. Mas fazer o que né. Vou puxar de lá por enquanto. Só para eu não ficar. Sem água no. No sistema de oxigênio. Senão vai dar ruim. Aí eu ligo aqui. Nesse sistema. Vou puxar. De qualquer maneira eu tenho que ligar aquela bomba lá embaixo. Então já aproveito e já puxo daqui mesmo. . Opa. Vou puxar para cá. A bola que tem a bomba lá. Embaixo. Ele está bem longe. Esse gêiser de água poluída. A bomba está longe mesmo. Acho que ia faltar água poluída lá agora, não vieram aqui analisar, não vieram ainda, não alcança, por isso que não vieram analisar. Então a fissura de petróleo deve estar analisada já. Vamos acelerar isso aqui para não faltar água poluída lá, para a gente finalizar esse episódio aqui. Aí pronto. Aqui vamos para a prioridade 9, eu acho que vou inverter isso aqui. Vou inverter isso aqui, eu vou colocar a entrada para cá. Vou colocar a entrada do lado de cá, para ele tratar aqui dos Drekos com o traje. Ah, está analisando ali agora. E a fissura de petróleo, aqui eles não terminaram ainda. Cadê a fissura? Está aqui. Vai, beleza. Já tem 276 kg, já tem mais de 2 toneladas já por aqui somando tudo, já tem mais de 2 toneladas de petróleo, já. Poderia fazer uma refinaria aqui, produzir plástico já aqui mesmo, né, no frio aqui. Mas fica para o próximo episódio. Aqui está de bom tamanho, eu construí bastante coisa, tive que dar uma ruxada aqui na parte dos Drekos, não quero escover, não quero esvagalume aqui não. Pode matar. E aí no próximo episódio a gente continua daqui. Eu vou esperar eles construírem tudo que tem para construir aqui. Aí a gente já continua, talvez a gente já vai entrar na parte de refinaria já. Essa refinar já e forjar ferro, né. Ou pegar ferro lá no espaço, não sei. Vamos ver. Até lá a gente lê. Beleza? Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.